Olá pessoal, aqui é o Marcel Cabe e eu vou ensinar uma coisa muito interessante que muita gente não sabe fazer no PowerPoint. É muito comum, aliás não é tão comum, mas às vezes você precisa de uma imagem, mas ela é muito comprida, então você não tem como encaixar na tela do PowerPoint, então as pessoas muitas vezes colocam ela dessa maneira. Agora, se eu quisesse fazer com que ela rolasse na tela, é isso que eu vou ensinar para vocês. Primeiro eu vou formatar, eu vou cortar essa imagem para eliminar esse espaço em branco lateral. Pronto. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou arrastar ela aqui para o lado, aqui embaixo, para eu poder ampliar. Então, eu vou arrastar de novo mais um pouco. Opa, escapou um pouquinho aqui. Opa, um segundinho só, escapou a imagem. Pronto. Aqui. Então, eu quero ocupar a tela inteira com essa imagem. Deixa eu fechar o painel de animação. Daqui a pouco a gente abre ele, que é ele que a gente vai usar. Então, vamos supor que eu já fiz isso em palestras, que eu precisava mostrar uma imagem muito grande. Prontinho. Agora, agora está perfeito. Então, vamos lá. Eu quero fazer essa imagem subir. Então, eu vou aonde? Eu vou aqui em animações. Eu clico nessa opção para abrir mais opções aqui das animações. A gente já conhece as animações de entrada, são as mais comuns, mas acredito que talvez você nunca tenha visto essa opção, caminho de animação. Pessoal, isso aqui é maravilhoso. Você consegue fazer um efeito muito bacana no PowerPoint e é isso que a gente vai ver agora. A gente escolhe a opção linhas. E note que ele deu uma descida. Então, vamos localizar onde está essa animação aqui. Vamos lá. Às vezes, você precisa fazer o seguinte. Reduz o zoom aqui da imagem. Vamos lá. E agora, eu vou localizar aqui. Olha só. Muita atenção nessa hora aqui. Olha, tem uma seta verde e uma seta vermelha aqui embaixo. Agora, eu selecionei e ele virou duas bolinhas. Então, eu vou inverter. Eu vou puxar essa bolinha para cima. E acho que isso aqui está suficiente. Pronto. Deixa eu ver se ficou ok. Acho que ficou um pouquinho inclinado. Notem que ele mostra para que lado vai a animação. Está vendo? Aqui não tem nenhuma. Aqui eu subo a tela. Pronto. Vamos lá agora. Vou clicar em apresentar e vamos ver o efeito. Um, dois, três. Olha que bacana. Só que eu subi pouco. Está vendo? Então, eu tenho que aumentar. Então, eu volto. Clico na imagem. Procuro onde está aquela animação. Onde está aquela animação, não. Onde está aquela seta. Então, notem que eu subi pouco. Eu posso subir mais. Então, eu vou subir mais um pouco aqui. Pronto. Agora, vamos apresentar novamente. Opa! Agora, já subiu um pouco mais. Eu vou fazer mais uma vez. Aqui está o ponto da animação. Pronto. Seleciono e eu subo mais um pouco. Acho que agora foi suficiente. E agora, eu vou apresentar mais uma vez. Três, dois, um. Vai. Olha que interessante. Agora, aparece aqui quatro elementos. E até o Prezi, o Mural, o WordPress. Se eu quiser subir mais uma vez, agora eu vou ensinar uma coisa um pouco mais avançada. Então, a gente já aprendeu que, clicando na imagem e clicando em animação, eu busco a opção de caminho de animação. Mas agora, o segredo é, eu clico na opção adicionar animação. Eu vou somar. Além dessa animação, vou colocar mais outra animação. E eu escolho novamente a linha de novo. Notem que, por padrão, ele coloca para baixo. Então, agora, olha só. Eu vou pegar essa animação aqui. Olha só a bolinha verde e a vermelha. E a vermelha é o destino final. Eu arrasto ela para cima. Vou até puxar um pouquinho mais, porque eu já sei que vai precisar. Deixa eu ver se deu. Não sei se deu certo. Vamos lá. Então, eu somei duas animações. Importantíssimo. Vou clicar aqui no painel de animação. Gente, isso daqui já é um pouquinho avançado, mas é muito legal vocês aprenderem. Então, eu coloquei uma animação, adicionei a animação e abri o painel. Olha aqui do lado direito. Eu preciso deslocar essa segunda animação para que ela não aconteça ao mesmo tempo. Além disso, vamos lá que já vai funcionar. Então, olha só. Agora, uma é depois da outra. Agora, eu clico em apresentação de slide. Primeira animação. Perfeito. Segunda animação. Opa, só que a segunda animação, ela foi um pouquinho. Está vendo? Porque ela já começou. Eu tenho que somar essa animação. Então, vamos lá. Uma. Dois. Então, eu preciso pegar essa animação e fazer ele subir ainda mais. Então, eu vou lá forçar ainda mais a subida. Deixa eu ver. Ah, tá. Agora sim. O professor fez ponto zero. E o cantejo. Encaixei aqui na tela. Agora, vamos testar a animação. Ah, desculpem, gente. Eu estou fazendo uma coisinha errada aqui. Eu tenho que pegar a animação aqui embaixo. Olha só. Está vendo o verdinho? A segunda animação, eu começo de onde termina a primeira. Eu vou pedir para vocês olharem aqui. Olha só que tem uma setinha vermelha que é onde termina a primeira animação. Está vendo? Então, a segunda animação tem que começar de onde termina a primeira animação. Agora vai dar certo. Vamos clicar. Primeira animação. Perfeito. Segunda animação. Opa. Ele só não fez a transição. Mas olha só. Ele não fez a transição suave. Mas ele funcionou. Uma. Aí eu vou até o preze. Depois a segunda. Agora sim. Perfeito, gente. Entenderam? Então, assim eu consigo ir somando as animações. E você consegue criar um efeito visual muito legal. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula. Deixa eu sair um pouco do compartilhamento de tela aqui. Espero que tenham gostado dessa aula. Eu estou voltando a gravar aulas de PowerPoint. Imagina, depois de nove anos focando só no preze. Voltei a dar aulas de PowerPoint por conta de uma cliente minha de mentoria. Ela falou assim, Márcio, começa a fazer PowerPoint. Ela perguntou sobre as animações. E eu falei, nossa, lembrei de mais de dez anos atrás. Mais de vinte anos, acho. Quando eu comecei a dar aulas de PowerPoint, acho que em 1994. Então, especialmente com a camiseta da Microsoft. Voltando aqui. A volta ao passado, mas de um jeito novo. Visitem o site da sbap.com.br. Entra no canal. Se inscreve e compartilha com os amigos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.